Olá, eu me chamo Mauro Lúcio, eu sou estudante do curso de Artes Plásticas da graduação e sou bolsista no Projeto Permanecer da ProAi no Museu de Arte Sacra da Ufba. O Museu de Arte Sacra da Ufba é um dos mais importantes do gênero. Ele possui em seu acervo cerca de 5 mil peças, divididas em 16 coleções, entre elas pintura, escultura, peças em marfim, azulejaria, além do próprio conjunto arquitetônico. O museu, além de promover um contato com a arte sacra, nesse caso a arte sacra cristã luso-brasileira, é possível destacar um trabalho feito em prol da conservação do patrimônio artístico histórico. Quando se fala em conservação do patrimônio artístico histórico e restauração, é importante destacar três grandes princípios, três grandes pilares básicos, que são a reversibilidade, a estabilidade e a legibilidade. A reversibilidade diz respeito ao uso de materiais reversíveis, a estabilidade diz respeito a destacar a estabilidade da peça e a legibilidade diz respeito justamente a dar o máximo de leitura possível durante o processo de restauração para a peça. Bom, antes de fazer um processo de restauração, a equipe de restauro faz um diagnóstico, faz um levantamento das causas, dos problemas e das possíveis tomadas de decisão, usando sempre métodos reversíveis, garantindo a legibilidade e respeitando as características originais da peça. O projeto em que eu faço parte é orientado pela restauradora Cláudia Guanais e diz respeito à restauração da pintura encantaria, que é uma técnica de construção arquitetônica que utiliza como elemento estrutural grandes blocos de pedra. Essa pintura está localizada nos nichos do claustro da Igreja de Santa Tereza. No claustro ele possui quatro grandes nichos. Nesses nichos a gente tem uma pintura a olho sobre tela, a gente tem também molduras douradas e policromadas, portas e a mesa. A última intervenção feita nesse conjunto foi feita no final da década de 50, pela equipe do professor João José Escala. No momento a gente já fez a limpeza e a retirada das intervenções anteriores e estamos fazendo a reintegração cromática das áreas necessárias, onde houve a perda da pintura. Nessa imagem vocês conseguem visualizar a pintura encantaria. Essa pintura já está no estágio onde já foi feito o retoque e a técnica utilizada originalmente da pintura é a técnica de têmpera, que é uma técnica que foi largamente usada antes do período da criação da tinta a óleo e depois que a tinta a óleo suja, ela foi diminuindo o seu uso. A têmpera, ela geralmente diz respeito às tintas onde se tem uma mistura entre o pigmento e um aglutinante, que geralmente é uma emulsão com água e gema de ovo, ou água e clara de ovo ou ovo inteiro. Quando se utiliza a gema ou quando se utiliza a clara ou ovo inteiro, cada uma dessas partes do ovo dá uma característica específica à tinta. E com relação, por exemplo, a questões técnicas, pintar com um têmpere é bastante difícil, porque é uma tinta que seca muito rápido. Ela seca muito rápido, fazendo com que os degradês suaves sejam difíceis de serem feitos. Nesse caso, podem ser usados traços e sobreposições de pinceladas, pontos ou linhas para conseguir uma graduação de tons. E foi justamente por conta dessa dificuldade que a tinta a óleo tomou seu lugar no período renascentista. Bom, dito isso, é necessário frisar que programas como esse são importantes para a manutenção do estudante na universidade, bem como a inserção do aluno de graduação em ambientes que ele proporciona maior convívio com suas áreas de atuação profissional.